Bem-vindos a Psicologica.tv, esse é o trailer do programa Dois Pontos. Consumo de drogas e função paterna são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, a psicanalista Alexandra Vianna. O adolescente precisa que alguém coloque limites dele. O que eu vou investigar é a história dele, é o porquê, é o que está em torno do uso da droga. Esse é esse que no trabalho vai no banheiro em alguns momentos para cheirar sua cocaína. Isso para mim é muito mais determinante num diagnóstico de dependência química do que talvez investigar a genética. Às vezes a família é a última a perceber que tem um problema grave ali acontecendo. É a última a fazer operar essa lei. Esses pais não estão se importando se eu estou colocando a minha vida em risco ou não. E aí eles vão testando esse limite. Por já não ter mais recursos, simbólicos mesmo, recursos que ele pode extrair do contato com outras pessoas. Os pacientes ficam eternamente nessa busca pela cocaína perfeita, que vai fazer com que ela sinta aquela mesma sensação da primeira vez. A droga sendo vista como um objeto não interditado, é isso que remete a essa relação de completude. Alexandra Viana é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da PUC do Rio de Janeiro, onde realiza um estudo sobre o uso de drogas. Mestre em Psicologia Clínica também pela PUC do Rio de Janeiro. Membro do Projeto Despertar e coordenadora da Clínica de Adicções, que integra o Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa e Intervenção Social da PUC do Rio de Janeiro. Alexandra é professora da graduação e da pós-graduação da Universidade de Santa Úrsula e fez formação em Psicanálise pela Escola Letra Freudiana. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicologica.tv. Continue assistindo Dois Pontos. A droga acaba se tornando, então, o exemplo máximo de relação de sem limites com o objeto. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.